Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ricardo Daniel trazendo mais uma videoaula para todos nós, tá? E dessa vez o tema é distribuição eletrônica. Eu vou fazer a minha perguntinha para você agora, tá bom? Você sabe distribuir de forma eletrônica os elétrons utilizando o diagrama de Linus Pauling? Sim ou não? Também chamado diagrama de energia, tá bom? Sabe distribuir? Sim? Não? Tem dúvida? Pois é o que nós vamos ver com você agora, tá certo? Após a nossa vinheta. Então chama a vinheta, chama a vinheta. Vem vinheta! Gente, segundo o modelo atômico de Rutherford, os elétrons se encontram naquela região chamada de eletrosfera, que lá tem o que gente? Os chamados níveis de energia, né? O chamado o que? Camadas eletrônicas. Quais são as camadas eletrônicas que constituem ali o átomo até então? A camada K, a camada L, a camada M, N, O, P e Q. Ou seja, são sete camadas eletrônicas em que nós podemos encontrar os elétrons ali circulando ao redor do átomo do núcleo atômico, tá certo? Então, para que a gente possa trabalhar com vocês com o diagrama de Linus Pauli, que é o diagrama de energia, tá? Nós temos que observar a questão das camadas eletrônicas, também chamada de níveis, e também chamada de quê? De subníveis, que são as subcamaras eletrônicas, tá certo? Antes da gente poder ir para o quadro, para a gente poder ver direitinho, detalhadamente, né? Esse diagrama, eu vou pedir para você fazer o quê, gente? Agora, se inscrever no meu canal, se você não se inscreveu ainda, tá bom? Se inscreve no meu canal, dá aquele like para a gente, tá certo? E aí, compartilha essa videoaula, para que mais pessoas possam, até então, ver, junto com você, né? Essa aula de distribuição eletrônica, tá certo? Beleza? Vamos vir para o quadro para a gente aqui, tá? Vamos buscar aqui no quadro, para a gente dar uma olhada direitinho. Gente, tá aqui, distribuição eletrônica, e eis o nosso diagrama de energia, ou diagrama de Linus Pauli, né? Até então, para todos nós, tá? Isso aqui, muitas vezes, acaba sendo o terror de alguns alunos, até então, né? E não saber montar direitinho o diagrama, não saber utilizar direitinho o diagrama, e nós estamos aqui para fazer com que você aprenda, de fato, a utilizar esse negócio, tá certo? Em primeiro lugar, temos que entender o seguinte, né? Na eletrosfera foi onde tudo começou, onde o modelo atômico de Rutherford, né? O próprio Rutherford, ao estudar o átomo de um modo geral, ele pôde perceber duas regiões importantes. Quais eram essas regiões? O núcleo e a eletrosfera. Essa eletrosfera estava cheia de quê? Cheia de níveis de energia, onde o eletro estava ali o tempo todo circulando ao redor do núcleo atômico, tá bom? E aí vem o quê? Vem o modelo atômico de Boh, né? E aí associou-se o modelo Rutherford-Boh, e o Boh, ele chega mostrando o quê? Mostrando para todo mundo que esse eletro, ele pode saltar de uma camada para outra, né? Ao receber energia, tá certo? Então, se o eletro está, o quê? Está localizado na camada K, o que ele pode fazer? Ao ele receber energia, ele pode pular automaticamente para L, para M, para N, e aí for. E quando ele retorna, até então, ele emite o quê? Ele emite energia na forma de luz, tá certo? Então, o que a gente vai ver com vocês agora é essa distribuição do eletro, tá bom? Em ordem crescente de energia. Por isso que é o grande objetivo do quê? Do diagrama de Linus Pauli, tá certo? O diagrama de energia é mostrar essa situação para todos nós, ou seja, distribuir um átomo, até então, em termos de energia, tá certo? Em primeiro lugar, o que você tem que fazer para você construir esse diagrama, tá gente? Que é muito fácil. Em primeiro lugar, você tem que saber o quê? Que existem as sete camadas eletrônicas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Ao fazer essas camadas eletrônicas, você deverá saber o número exato de elétrons que cada uma delas comportam, tá bom? Então, até coloquei para vocês aqui, ó. A camada K, ela vai comportar no máximo 2 elétrons, tá certo? A camada L vai comportar no máximo 8 elétrons, a camada M vai comportar no máximo 18, a camada N, 32, a camada O, 32, a camada P vai comportar no máximo 18 e a camada Q vai comportar no máximo 8 elétrons, tá certo? Para que você possa, o quê? Desenhar esse diagrama bem direitinho aqui. Você tem o quê? Você tem que levar em consideração o que eu falei para vocês. Camada eletrônica e o número máximo de elétrons. Quer ver um detalhe importante? Olha só. Na primeira coluna do teu diagrama de Linus Paul, você vai colocar o quê? De 1 até 7, tá? Você vai colocar de 1 até 7. Observe o que eu coloquei para vocês também, ó. As subcamadas, ou seja, os subníveis. Coloquei para vocês o subnível S, todo mundo com o subnível S, tá? A partir do quê? A partir até então da segunda coluna, foi o que aconteceu. Coloquei o quê? Coloquei apenas 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas por que eu fiz isso? Porque está de acordo com o número de quê, gente? De elétrons que cada camada eletrônica ela comporta. Por exemplo, camada K não só comporta 2 elétrons? Então aqui, ó, 1S e o 2, tá certo? Aqui o 2zinho, tá? Na camada L, foi o que aconteceu? Com porta 8, olha só. Coloquei 2S2 e 2P6. Soma 2 mais 6, fecha 8, tá certo? Olha como é fácil construir esse negócio, tá bom? Na camada M, olha só, coloquei 3S2, 3P6, 3D10, tá? O que vai acontecer? Se você somar 2 mais 6, gera 8, mais 10, 18, fechou, tá bom? Olha, bem fácil, tá? Na camada N, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Soma todo mundo. Quanto é que vai dar? 32, tá certo? Mesmo jeito, na camada O, 5S2, 5P6, 3, 5D10 e 5F14. Fechei quanto também, ó? 32, tá? Basta você somar os expoentes, o númerozinho que está em vermelho pra gente, tá bom? Que é o total de elétrons, né? Olha só, na camada P, 6S2, 6P6, 6D10. Totaliza quanto? 18. E na última camada que nós temos aí, né? Que é a camada Q, você vai ter 7S2 e 7P6. Totalizando quanto? 8 elétrons, tá, gente? Então, é muito fácil você construir esse cara que está aqui. Basta você olhar a camada eletrônica e basta você olhar o número total de elétrons até então, né? Que constitui cada camada, tá bom? Ok? Outro detalhe importante que eu chamo a atenção de vocês, qual é? Olha essa seta que está aqui, ó. Essa seta que está aqui, tá? Então, essa seta, ela indica o quê pra gente? A ordem crescente de energia. Então, vai o quê? Vai lá do 1 até o quê? Até o sétimo nível, tá? Até a sétima camada eletrônica, tá bom? Um detalhe importante, essas camadas que estão aqui, K, L, M, N, O, P e Q, elas correspondem, tá certo? Ao período, aos períodos da tabela periódica também, tá bom? É um informativo pra todos nós, tá bom? Então, cada camada dessa aqui corresponde a um período da tabela periódica, tá bom? Olha o detalhe importante. Vocês estão observando que o quê, ó? Subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Subnível D comporta no máximo 10 elétrons. E subnível F comporta no máximo 14 elétrons, tá certo? Aqui é o número o quê? O número máximo, tá gente? Então, significa o quê? Significa que, por exemplo, se for preciso colocar no subnível S apenas um elétron, ele vai comportar? Comporta de boa, tá certo? Então, se for preciso colocar apenas um elétron, ele vai o quê? Ele vai comportar de boa esse um elétron. Ele comporta no máximo, no máximo 2. O outro, que é o P, no máximo 6. O outro, que é o D, no máximo 10. E o outro, que é o F, no máximo 14. Beleza? Como é que você anda nesse negócio? Muito, muito, muito fácil. Você vai andar na forma, gente, diagonal, tá? A ordem de energia, ela vai crescer na forma diagonal. Vem comigo pra cá de novo. Olha só. Como é que é o começo? Começa daqui, ó. Sempre dessa setinha que tá aqui, tá bom? Então, eu coloquei até um pontinho pra você aqui, pra você observar onde é que você vai partir, até então, o diagrama, tá? Então, vamos lá. 1S2, aí vem. Próxima seta agora, ó. Bem aqui. Vai ser o quê? 2S2. Próxima seta, bem aqui agora, ó. 2P6, 3S2. Próxima seta agora, ó. 3P6, 4S2, tá certo? Próxima seta. 3D10, 4P6, 5S2. Próxima seta, bem aqui agora, ó. 4D10, 5P6, 6S2, tá? Próxima setinha. 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. Próxima setinha nossa vai ser o quê? 5F14, 6D10, 7P6 e encerra até então a nossa distribuição eletrônica do elemento químico, tá certo? Então, ou seja, você vai andar na forma diagonal, tá, gente? Diagonal sempre é o quê? É a ordem crescente de energia, tá certo? É o que nós vamos fazer com você aqui agora. Algumas distribuições eletrônicas, você poder observar como é que acontece o andar da carruagem aqui, tá bom? Beleza? Beleza? Show de bola? Bem tranquilo, bem tranquilo, tá, gente? Bem tranquilo mesmo. Vamos fazer agora aqui alguns exemplos. Você vai observar agora alguns exemplos que nós temos aqui até então no quadro, tá certo? Primeiro exemplo que nós temos aí, ó. O lítio. O lítio tem o quê, gente? Tem um número atômico igual a 3. Um detalhe importante. Todos os átomos que estão aqui pra gente fazer a distribuição, tá? Eles estão o quê? Estão em um estado fundamental com um carro igual a zero. São neutros, tá certo? O que quer dizer isso pra gente? O número de elétrons dele vai ser igual ao número atômico, que é igual ao número de prótons, tá bom? Então, ou seja, se eu falo o quê? Se eu falo de número atômico dele ou número de prótons, eu vou falar o quê? Vou falar também de número de elétrons dele. Vai ser o mesmo, vai ser o mesmo, tá certo? Bora pra cá pro quadro de novo com você, tá certo? Olha aqui agora. Passar pro lado de cá. Gente, olha só. Nós temos aqui o lítio. Olha o lítio, tá certo? O que vai acontecer com ele? O lítio tem número atômico igual a 3, tá? Vamos fazer a distribuição dele. Como é que seria? Vou começar na primeira camada. Olha só. 1s2, tá? Então, eu vou lá e coloco aqui, ó. 1s2. Perceba o quê? Perceba que esse lítio, ele quer que você chegue até 3, até o número atômico dele. Você só tem agora o quê? 2 elétrons ainda por enquanto. Falta colocar mais uma camada, né? E mais o quê? Mais um elétron para você fechar o número atômico dele, tá certo? Então, bora lá. Passamos pelo 1s2. Vamos para a próxima camada. Qual seria? 2s2. Olha só. Se eu colocar aqui, ó, 2s2, vai estar correto esse negócio? Claro que não, né, gente? Claro que não, tá bom? Não vai estar correto. Por quê? Porque você vai ter aqui na soma, ó, vai ter 4. E eu não preciso de 4, eu preciso apenas só de 3, tá certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai tirar 1 aqui, ó, e vai colocar 1 elétronzinho apenas aqui, tá certo? E agora, você fechou? Fechou a distribuição dele, tá certo? Olha só. 2 mais 1, 3, fechou, tá? Pode isso? Pode, tranquilo e calmo, tá? Ou seja, olha só. É o número máximo de elétrons que cada subnível pode ter, tá certo? Então, ou seja, tem no máximo 2 elétrons. 1 eu posso colocar? Posso, de boa. Tá tranquilo, tá certo? Passando adiante com vocês. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho um carbono agora pro item B. Olha só, no item B eu tenho um carbono. O que vai acontecer com ele? Vamos lá, ó. O carbono tem número atômico igual a 6. Então, vai ser, ó, 1s2. Vamos lá, ó. 1s2, certo? Bem facinho. Ah, o que mais? O próximo. 2s2, olha só. 2s2, tá tranquilo? O que mais? Olha só o próximo. O próximo é 2p6. É pra colocar 2p6 aqui? Não, né? É pra colocar quanto? 2p2, tá certo? Por quê? Porque nós temos 2 mais 2, 4. Ele quer que feche 6. Basta colocar só 2. Você fechou, até então, o número atômico dele, né? O número de elétrons que ele vai ter. Beleza? Olha como é fácil. Tranquilo? Tranquilidade demais, tá? Vamos para o magnésio agora. No item C, né? Número atômico igual a 12. O que vai acontecer? 1s2. Olha só como é fácil. 1s2, tá certo? O que mais? 2s2, olha só. 2s2, ok? 2p6. 2p6, olha só como é fácil. Olha só até agora, certo? Conte comigo. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Opa, já temos 10. Mas queremos o quê? Queremos que feche 12, tá? Então, eu vou pra próxima camada. Eu estava o quê? Estava no 2p6. Eu vou pra próxima. Que é quanto? 3, olha só. 3s2. Fechou? Fechou. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Fechou o número atômico do magnésio, tá bom? Vamos para o ferro agora. Vamos lá de novo, né? Começando. 1s2. Lembrando que o ferro é 26, né? Então, nós temos aí o 1s2, tá certo? O que mais? 2s2. 2s2, tá certo? O que mais? 2p6, olha só. 2p6, tá certo? O que mais? 3s2, olha só. 3s2, tranquilo. O que mais nós temos aqui? Depois do 3s2, olha só. 3p6. Opa, vamos ver aqui quanto é que nós já temos, né? 3p6, olha só quanto é que a gente já tem. 2 mais 2, 4 mais 6, 10, tá? 10 mais 12, né? Mais 2, 12. Mais 6, nós temos aqui quanto? 18, tá certo? 18. Vamos lá continuar. Então, 4s2, olha só. 4s2, tá certo? E a próxima nós temos o quê? Nós temos a 3d10. Você vai colocar a 3d10 aqui? Olha só comigo. 3d, vamos contar. 2 mais 2, 4. Tá certo? Mais 6, nós temos 10. 6, 12, tá certo? 12. Com mais 6, nós temos 18, 20. E agora? Pode colocar aqui quanto? Um 6zinho e você encerra até então a parada, tá bom? Show de bola? Olha como é fácil do ferro, né? Bem fácil, bem fácil, bem fácil. Bem facinho, tá certo? Vamos para o brumo agora. Como é que seria o brumo? O brumo é 35, tá certo? Como é que vai ser ele lá? Vou trazer pra cá de novo, né? Passar pra cá de novo. Então, seria como? Vamos lá. 1s2. 1s2, olha só, tá certo? 2s2, olha só, 2s2, tranquilo. O que mais? 2p6, 2p6, olha só como é fácil. O que mais? 3s2, 3s2, o que mais? 3p6, 3p6, olha só, tranquilo, tá bom? 4s2, 4s2, tá certo? Continuar aqui embaixo. 3, olha só, 3d10, 3d10. Vamos somar? 2 mais 2, 4 mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, tá bom? Olha só, queremos chegar em 35. Falta colocar o quê? Agora, vamos colocar mais algumas camadas, não é isso? Nós estamos em 3d10. Vamos passar pra onde? Pra 4, olha só. 4p5, ok? Fechou o do bromo? Fechou o do bromo bem direitinho, tá certo, gente? Então, eis pra você o quê, gente? Eis pra você a distribuição eletrônica de alguns átomos junto à tabela periódica, tá? Utilizando o quê? O diagrama de Linus Pauli, tá certo? Agora vem o quê? Agora vem uma história importante pra todos nós. Qual é? Determinar qual é a camada de valência, tá, gente? Então, as questões ele pede isso pra você. Qual é a camada de valência? Qual é aquela camada mais externa, mais afastada do núcleo atômico? Você precisa localizar em cada um deles qual é essas camadas, tá certo? E aí sim é importante que você conheça, de fato, bem direitinho, né, a camada. Então, o que vai acontecer? Aquele númerozão que você pegar, mais afastado do núcleo atômico, ele vai ser a camada mais o quê? Mais externa, tá certo? Aquele número mais afastado até então do núcleo atômico, ok? Perceba você o seguinte, olha só. No lítio, eu tenho 1S2 e 2S1, tá? O 1 tá mais próximo do quê? Do núcleo atômico. O 2 tá mais afastado. Então, o 2S1, esse cara que tá aqui, ó, é a camada o quê? A camada de valência, tá certo? Esse cara que tá aqui, né, vou até colocar aqui, é o CV, tá certo? A camada de valência, ok? Para o quê? Para o carbono, qual é a camada de valência dele até então? Se você olhar direitinho, olha só, nós temos o seguinte, nós temos 1S2, 2S2, 2P2, tá certo? Nós temos o quê? Nós temos esse cara que tá aqui, ó, o 2S2 e o 2P2, como sendo a camada de valência dele, tá certo? É a camada de valência, tranquilo? No magnésio, o que vai acontecer? Nós temos, ó, o 1S2, 2S2, 2P6 e 3S2. Observa que o quê? Observa que o 3 é maior do que os outros números, tá bom? Logo, esse cara que tá aqui, ele é o quê, gente? Ele é a nossa camada de valência. Tá mais afastado do núcleo atômico, tá bom? Essa é a ideia, tá? No ferro, nós temos o seguinte, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, né? Olha só agora o detalhe para o ferro, tá? O ferro, ele parou em 3D6, no entanto, a camada de valência dele não é essa. Qual é? É o 4S2, está mais afastado do núcleo atômico, tá certo? Então, ou seja, tá aqui, ó, esse cara que tá aqui, 4S2, ele é a nossa camada de valência, tá certo? Beleza? Olha só como é fácil, que tá mais afastado, tá bom? Já no bromo, nós temos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P5. Observa vocês o seguinte, ó, o maior número, o númerozão, né? Quem é o maior? É o quê? O 4, ó. Ou seja, o núcleo, que tá mais afastado do núcleo atômico, né? No caso, o 4. Então, observa vocês aqui, ó, que esse cara que tá aqui, tanto o 4S2 como o 4P5, são o quê, gente? São as camadas de valência desse rapaz, tá certo? Beleza, beleza, beleza. Tranquilo. Olha como é fácil. Muito fácil, muito fácil mesmo, tá bom? Então, ou seja, aqui você matou a distribuição anetrônica dele e ainda determinou qual é a camada de valência desses caras que estão colocados pra você aí na tela, tá certo? Beleza, show de bola. Tranquilidade total, sim ou não. Ainda tem um detalhe importante, tá certo? Qual seria o detalhe importante? Ainda tem um subnível mais energético, tá, gente? Então, ou seja, além da camada eletrônica, você tem que saber, né, dizer onde é que ela tá, tá certo? Você ainda tem o quê? Sim, ainda tem ainda o subnível mais energético, tá bom? Então, veja, subnível mais energético aqui, próprio S, né? Subnível mais energético aqui, o P, tá bom? O subnível mais energético aqui nós temos, ó, o P, tá certo? O subnível mais energético que nós temos aqui, o D, tá certo? O subnível mais energético que nós temos aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o D também, tá? Então, vejam vocês que o quê? Que nós temos subníveis energéticos, nós temos subníveis energéticos, com certeza. E também nós temos aqui, nós temos também, né, as chamadas camadas eletrônicas, até então, os níveis mais energéticos, até então, pra todos nós, tá certo? Show de bola, show de bola. Difícil? Maravilha, né? Então, não esquece, tá bom? Numa questão, ele vai te cobrar, tá? Com certeza, ele vai te cobrar isso. O que ele vai te cobrar? Fazer a distribuição eletrônica, usar o diagrama de Linus Pauli bem direitinho, né? De forma diagonal, tá bom? Show de bola. Outra coisa que ele vai te pedir pra você, qual é a camada de valência. Basta você olhar qual o númerozão maior, tá? Na sua distribuição. Basta você pegar e você vai chamar aquilo ali de camada de valência, tá certo? E outra coisa que ele pode te perguntar, qual é o subnível mais energético? É aquele maior subnível, lembrando que nós temos subnível na sequência. O S, tá aqui, ó. O S, o P, o D e o F, tá bom? Entre o S e o P, qual é o de maior energia? O P. Entre o P e o D, qual é o de maior energia? O D. Entre o D e o F, qual é o de maior energia? O F, tá certo? Então, ou seja, esse é um detalhe importante pra que você possa enxergar na sua distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauli. Tudo bem? Show de bola? Gente, eu espero ter o que ajudado a você, até então, a relembrar um pouquinho, né? Aprender um pouquinho sobre o que seria a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauli, tá certo? Eu espero que todos vocês tenham entendido um pouquinho, tá bom? Não esqueça de se inscrever no meu canal, pra quem não for inscrito ainda, de compartilhar, dar aquele like bem legal pra gente, tá bom? Pra gente possa crescer cada vez mais o nosso canal, tá bom? E aí sim, a gente poder chegar a um alcance maior pra outras pessoas também, tá bom? Valeu, gente, tá? Obrigado por tudo, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser. E aí, espero mais uma aula de Química Show de Bola.